Oi, oi, olha, hoje eu vou falar sobre A Jaula, novo filme aí, nacional, estrelado pelo Chai Suede e o Alexandre Nero, mas antes, bota o dedo aí no curtir e compartilha esse vídeo com o Geraldo. Eu já fui roubado 28 vezes nessa vida. Só carro foram quatro. Mas com esse aqui eu resolvi fazer diferente. Bom, A Jaula é um filme baseado em outro filme argentino, né, chamado 4x4, onde o Djalma, personagem do Chai Suede, ele tenta assaltar um carro. Só que quando ele vai roubar o carro, ele fica preso lá dentro, como se fosse realmente uma jaula. Quando entra alguém, eu consigo travar as portas à distância pelo telefone. Aí não dá mais pra abrir por dentro. E aí depois de um tempo ele tentando sair daquela situação, tentando entender também o que tava rolando ali, o telefone interno do carro, né, o telefone que fica ali naquele visor do rádio, toca. E é o dono do carro que tá chamando. E aí que ele descobre que o dono do carro, que já tinha sido assaltado 17 vezes, cansado dessa situação, resolveu fazer uma emboscada pra caso ele sofresse de novo uma tentativa de assalto. E aí o filme se dá todo nesse contexto, né, de uma tensão psicológica, né, que o personagem do Alexandre Nero, que é o dono do carro, fica ali em cima do Chai Suede. Enfim, muito, mas muito interessante. E muito interessante também a construção dos dois personagens, né, porque o Chai, você não consegue ver o Chai Suede ali. Você vê o trabalho de ator dele, porque ele muda não só a aparência dele, mas o jeito de falar também. O Alexandre Nero, que boa parte do filme, você só consegue escutar a voz dele, então ele vai passando as emoções, vai passando tudo sem se mostrar. E aí depois, que é quando o personagem do Chai tenta fugir, mais o personagem do Alexandre Nero consegue prender ele, só que a polícia chega e aí a parada meio que inverte também. Porque o personagem do Alexandre Nero, que é um médico renomado e tal, ginecologista, faz o Chai de refém ali por horas. E a parada vira um show, né, entra a televisão, o bairro todo tá ali parado em volta, tentando ver como é que aquilo vai se solucionar. Então você vê esses dois momentos de tensão muito bem construídos, né, com poucos personagens, mas com muita trama, muito diálogo, muito discurso e muita tensão que você quer saber como aquilo vai acabar. A gente segue acompanhando o caso do doutor Teco Estrador. Você acha que ele deve matar o bandido? O senhor não tá bravo só com esse moleque, o senhor tá com raiva aí do mundo, né? É a senhora que eu me comovo e solto esse anjinho? Bom, é isso, gente. Coloca aqui nos comentários se você já viu o filme, o que você achou, se você ainda não viu, qual é a sua expectativa. Eu vou ler tudo, tá? Então, não esquece também de ativar as notificações pra quem já é inscrito no canal. E se você não é inscrito, se inscreve aí pra também não perder nenhum vídeo. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.